Numa democracia, o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. É assim a democracia. Numa democracia não há presos políticos. Numa democracia é respeitado o sistema acusatório que pressupõe a abertura de inquéritos pelo Ministério Público e nunca por um ministro do Supremo Tribunal Federal que só pode fazer isso em ocasões excepcionais quando, por exemplo, o crime acontece ou o possível crime aconteceu nas dependências do Supremo. Todos os inquéritos, portanto, abertos de quatro anos para cá pelo ministro Moraes são ilegais. São ilegais porque ferem a Constituição. O que fere a Constituição é antidemocrático e os antidemocratas são os outros. Eu acho que caso clínico a gente pode ver por outro ângulo. Lavagem cerebral sofre alguém que, de repente, começa a dizer o contrário do que sempre defendeu nos livros e nas aulas, como professor de Direito Constitucional. Eu posso rebater a tudo o que disse o ministro Alexandre de Moraes citando o constitucionalista Alexandre de Moraes. Sobre qualquer aspecto, aliás, eu reitero o convite para que o ministro fale sobre esses assuntos aqui, neste programa. Será recebido com toda a curiosidade e toda a civilidade com o que se deve tratar do convívio dos contrários, dos que pensam diferente, numa democracia, tratar das ideias. Então, eu quero que me expliquem por que o Lula deixou de ser agora populista, não é mais? Ele é o quê? Ladrão? Sabemos que é, faz tempo. Mas isso pode ficar para depois. Ele não é populista? Ele é uma ideia que, portanto, não morre como acha o próprio Lula? Acha, não. Ele diz que quem acredita são os sabujos de sempre. O problema é a extrema-direita. Portanto, o Brasil não tem a direita democrática. O Brasil só tem extremistas de direita e não tem nenhum da extrema-esquerda. Ninguém. Se tem, não é problema. Porque o Alexandre de Moraes, até agora, não prendeu nenhum. Nenhum. E mais, eu quero saber por que a democracia, onde está realmente enraizada, dispensa adjetivos que são muletas de substantivos, capengas, e por que aqui no Brasil tem sempre que vir acompanhado de um deles. Democracia, democracia, mas é que não é incondicional. Calma, mais ou menos. Democracia, ela, 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 é a democracia, como é que foi a expressão que ele, que ele é uma democracia exposta a milícias digitais. É uma democracia que precisa ser defendida pelo Tribunal Superior Eleitoral. É uma democracia que precisa de regras estabelecidas à margem da Constituição, pelo Supremo ou pelo seu puxadinho, que é o TSE. É sempre assim. É a democracia condicionada aos interesses de quem está no poder. Então, quem está no poder é o Supremo, mas o Supremo é um partido. Não há mais a igualdade entre os poderes. O Supremo é igual, mas é mais igual que os outros. Quem promoveu esse debate e a propósito do quê? A propósito do quê? Tudo no Brasil agora vem acompanhado de um adjetivo, que restringe liberdade com responsabilidade. Vem acompanhada da ressalva. A democracia relativa, algo relativiza. Essa conversa é conversa fiada. Democracia, liberdade, Estado de Direito, Expressões como essas dispensam qualquer tipo de condicionamento imposto por quem não recebeu delegação da população brasileira para isso. Ministro não é eleito pelo voto popular. Portanto, não representa o povo brasileiro. Por consequência, não pode modificar a Constituição que foi votada e aprovada por representantes do povo. Os magistrados do Supremo e do TSE não são representantes do povo.